Concurso 3.011 da Loto Fácil Prêmio estimado para esse concurso 1.700.000 Vamos com as nossas dicas e sugestões de hoje para você que está aí preparando o seu jogo da Loto Fácil nesse exato momento Trazer inicialmente a sugestão de 21 dezenas Vamos com a dezena 01 A 02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 E a dezena 25 Aqui estão as nossas sugestões de 21 dezenas para você que vai fazer o prêmio da Loto Fácil aí no concurso 3.011 Para jogar aí no dia de hoje Onde nós temos essa estimativa para o prêmio de 1.700.000 reais Agora nós vamos trazer algumas dicas de jogos prontos Jogos para você copiar e jogar caso goste dos nossos palpites Vamos com o nosso jogo nº 1.011 012 04 05 06 07 09 06 08 08 08 08 08 7 08 08 08 Dica número 2 08 08 02, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24 e 25. Dica de jogo número 3, 01, 02, 05, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24 e 25. 19, 21, 22, 23 e 25. Jogo 5, 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24 e 25. Sexta e última dica de jogo. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 e 25. Aqui estão as nossas sugestões de 21 dezenas e 6 dicas de jogos prontos para você jogar no concurso 3.011 da Loto Fácil, onde nós temos um prêmio com uma estimativa de 1.700.000 para você que acertar as 15 dezenas. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima e boa sorte!